Fala, galera! Estamos aí com mais um vídeo de World of Warships! Isso mesmo, galera! Esse game aí tão da hora que eu já trouxe pra vocês algumas vezes aqui, mano, no canal e que eu tô trazendo de novo. Então, agradecendo a galera aí do World of Warships por estar patrocinando esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez aí por estar patrocinando aqui o canal. E, galera, pra quem não conhece, o World of Warships é um jogo gratuito e disponível pra PC. É um jogo de tiro naval, tá? Com altos níveis gráficos, tá, galera? Teve uma atualização agora que, mano, melhorou os gráficos, tá? Absurdo! Tu não consegue distinguir água de verdade da água do jogo, mano. Olha isso aqui, olha essa água, olha isso aqui, olha o mar. Na moral, gráficos absurdos, de verdade. E você tem mais de 40 mapas aí com clima dinâmico, mano, o jogo é brabo. Você tem várias classes de navio pra escolher, tá? Você tem contra-torpedeiro, você tem os destroyers, você tem, mano, porta-avião, você tem submarino, velho. Você tem de tudo aqui, cara. Inclusive, já vamos escolher o nosso navio aqui, cara. Cadê? Vocês até sabem o que eu vou escolher, né? Vocês já estão ligados, né, mano? Cadê o Almirante Abriu? Ih, opa, tem navio novo aqui, hein? Você vê que, mano, realmente sempre tem atualização, cara. Olha que da hora, mano. Ó, Almirante Abriu, galera. Galera, Almirante Abriu, moleque. Esse aqui, vocês estão ligados, eu sempre uso ele, né, mano? Esse aqui é brabo, velho. E todo mês tem conteúdo novo, mano. Todo mês tem conteúdo novo. Por exemplo, já tem navio novo aqui, ó. Tem um monte de navio novo aqui que eu não vi ainda, tá ligado? E isso só aqui os pan-americanos, tá ligado? Enfim, vamos dar uma mexida nele aqui, no nosso... no nosso Arthur Ruiz, né? Sempre tem coisa nova, cara. Sempre tem, mano. Ó, vamos fazer os recomendados aqui mesmo, galera? Vou upar os recomendados. É... tá, já tá do zero. Beleza, vambora. Vamos upar os recomendados aqui. É... e sempre tem, cara, coisa nova. Às vezes é modo de jogo novo, navio novo, classe de navio nova também pode surgir aí, tá ligado? Então... sempre tem coisa nova aí, mano. Às vezes é skin... E você pode jogar sozinho, mano. Lobo solitário usar o memo ou você pode fazer também parte de uma divisão aí com amigos seus, beleza, galera? E lembrando que o jogo também tá disponível aí nos consoles. Então é isso, galera. Já baixa logo aí o World of Warships no primeiro link da descrição, tá? E também no comentário fixado. E quando você se registrar através desse link aí, cara, usa o código promocional lá, bravo. Igualzinho que tá escrito na tela aí. Que assim você vai ganhar um pacote de brindes aí, ó. Insano, moleque. Pra já começar naquela... naquela pegada. Bravo, tá? Então vambora, mano. Já que a gente tá acontecendo com o Almirante, abriu, vamos botar uma camuflagem BR aqui no bagulho, meu parceiro. Ah, moleque! É o bagulho, parceiro. Fala tu. Fala tu, moleque, se não ficou bravo. Fala. Fala se não ficou bravo. Só me fala, vai. Não ficou, não? Bora, moleque. De batalha, pô. É isso. Bora, moleque. Começou. Vamos. Cadê? Já vamos preparar tudo aqui, parceiro? Porque o bagulho aqui é louco, irmão. Almirante abriu. Mano, esse navio é brabo, tá? Calma. Deixa eu ver. Aqui eu não vou conseguir olhar, né? Não tem jeito. A gente vai ter que dar uma voltinha aqui. E já vamos procurar os candangos aqui. Cadê? Eu já vou tentar deixar as torretas alinhadas aqui, tá ligado? Pra posição quando eu for virando pra posição, pra já ficar tudo alinhadinho, eu poder dar o máximo de dano possível, tá ligado? Ó, ó, ó. Calma. Tá, contra-atropedeiro, inimigo avistado. Opa! Vai, vai, vai. Esse aqui vai ser difícil acertar. Tá muito, muito retinho. Mano, mas o pai aqui como? Matemática. Cadê? Ó, ó, ó. Não, esse aqui eu errei, né? Errei, né? Mentira. Nossa Senhora, velho. Esse aqui eu errei. Ah, não. Ele virou pro outro lado, eu errei com certeza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar aquela parada. Tá? Pra ficar mais fácil de acertar... O cara virou agora. Agora vai complicar pro lado dele. Agora eu vou largar logo tudo, logo. Toma. Não acertei nenhum, mano. Nossa Senhora, o pai tá ruim. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu tô sentindo que, né? Algo de errado não está certo. Esse cara tá se metendo no meio de todo mundo aqui, velho. Qual foi? Rapaz, mas tá difícil acertar o cara, velho. Ó. O cara é liso, velho. Lisinho, lisinho. Será que tá muito rápido? O que que é? Ó, esse eu acertei, velho. Se eu não acertar esse aqui, eu troco de nick, vai. Ah, moleque. Tinha que ter falado de ser do início. Vambora. Agora sim. Agora a gente pegou mais ou menos a altura aqui. Ó, o cara já lançou aquele... Aquela braba lá, ó. Já foi. Já foi de base. Beleza, família. Vambora. Vamos continuar avançando aqui. Porque... Porque... Meu time tá indo bem já. Já derrubou dois caras aqui, né? Pelo visto. Vambora. Tá no máximo aqui. Vamos botar no máximo aqui, a velocidade. Não, vamos botar no máximo não. Vamos deixar assim mais ou menos, ó. Assim tá bom pra gente ir devagar, na humildade. Ih, caramba. O que que eu quero aqui? Ó. Ah, vou largar tudo. Vou acertar. Não, tô confiante. Hum, soltei um só. Credo. Confiante com o que, gente, tá vendo? Não, vamos dar aquela... Aquela diminuída na velocidade. Quanto mais rápido, mais difícil de acertar. Mas é bom pra você ir ciclando na velocidade, tá ligado? Você não fica nem muito rápido, nem muito devagar. Vai rápido, vai devagar. Vai alternando, ó. Toma. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho já também. Dá paciência, dá paciência. É isso, cara. Ó. Bota um pouquinho mais rápido agora, o navio pra andar um pouco mais rápido. Vai dar paciência, ó. Vai acertando ele. Vai deixando ele assim, sem, sem, sem. Ó, ó, ó. Vai deixando ele assim, em choque. Ele não sabe o que ele vai fazer. O cara não para de tomar. É o tempo todo. Tá tomando e... Tá tomando e tá tomando. Esse aqui já era, já, mano. Esse aqui já era demais, mano. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Como é que sai desse aqui, velho? Imagina você dentro desse navio aí. Não sai, pô. Olha lá. Nossa senhora. Esse aqui foi, foi, foi até sacanagem com o maluco, velho. Coitado. Tá. Cruzador inimigo destruído. Vai cruzar mais nada agora, paciência. Vai cruzar agora lá no fundo do oceano. Agora é submarino, agora é o novo submarino. Cruzador destruído e submarino nascido. Construído, quer dizer. O cruzador foi destruído. E ao mesmo tempo construído o submarino, mano. No fundo do oceano ali. Vambora. Cadê? Ó, ó, ó. Beleza. Mano. Só tem esse cara, né? Só tem esse cara aqui, pô. Pegou esse cara aqui e acabou, pô. Acabou, pô. Ah, moleque. Essa foi fácil, velho. Vamos mais uma. Essa aqui foi fácil demais, pô. Vamos mais uma que o pai tá com... Vamos jogar com outra coisa aí, mano. Vamos ver outra coisa pra jogar agora. Vou pensar. Eu acho que eu vou de submarino nessa próxima aí agora. Vamos jogar mais uma. Vambora, vambora. Bora. Que bora, galera. Vamos com mais uma aí agora. Tá? Mano. Tamo de porta-avião. E vamos lá, mano. Vamos primeiro lançar as aeronaves. Vizinha padrão 1 de ataque. Eu gosto de jogar assim, de porta-avião, tá? A gente já vai com ela. Por quê? Porque a gente já faz aquele reconhecimento. A gente já descobre onde os caras estão. Vai dando aquela analisada na temperatura do ambiente. Vê como que tá o bagulho, né, meu parceiro? Então vambora, mano. Vambora. Então vamos fazer o que eu falei. Vamos fazer aquele recognizement aqui. Cadê? Ó, já avistaram um cara ali, ó. Tá? O foco dessa primeira leva de avião aqui, mano, não é nem você tá dando não, tá ligado? Eu, pelo menos, jogo assim. É você procurar os caras, velho. E ir explotando. Que aí você já consegue saber o que eles estão querendo fazer. Pra onde eles estão se movimentando. Onde vai ter mais cara junto, onde vai ter menos cara junto. É aquele famoso reconhecimento que eu sempre falo pra vocês, né, mano? Reconhecimento. Fazer o quê, mano? Eu sou um sniper. O sniper tá na veia aí. Esse bagulho de fazer reconhecimento estratégico aí. Vamos que vamos então, mano. Cadê? Vamos procurando. Aí, depois que eu achar pelo menos os navios aqui de trás, por exemplo. Pô, ficar de boa aí, né? Tranquilo? Aí, eu começo... Aí eu ataco. Aí eu começo a atacar. Começo a escolher os melhores alvos pra gente atacar aí, beleza? Então, vamos passar aqui atrás da montanha. Tem um cara ali. Tudo certinho. Ih, tem mais um ali. Mano, aqui eu acho que já tá bom. É isso. O reconhecimento tá show. Ó. Agora eu vou atacar logo aqui, ó. Já vou atacar aqui. Aqui a gente vai atacar. Tá de ladinho. Tá na posição boa. É. Bora. 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 Não, não vou conseguir acertar esse aqui, não. Esse aqui eu vou cancelar. Esse aqui eu cancelo. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Nem atirei, né, mano? Ai. Tomei bastante. Tomei bastante. Aqui eu já vou com a alma. Vou dar aquela mergulhada aqui antes. Vamos alinhar. Bateu ali. Mirou. Não foi, filho. Já era. Cadê? Vamos lançar os torpedeiros aqui, família? Vou mostrar pra vocês aqui agora o truque aqui do Rivaldo, mano. Sabe quem é Rivaldo? Capitão da Seleção 2002, mano. Copa do Mundo aí, ó. Vou falar pra vocês. Por que Rivaldo? Porque a gente vai lançar o torpedo aqui, galera. Nesse... Pra mim esse aqui é o melhor que tem, mano. Esse aqui dá muito dano, velho. Acertou umzinho. Um torpedinho no cara já era, velho. O cara vai tomar um dano que ele vai ficar desconcertado. Então por que Rivaldo? Porque a gente vai lançar de trivela. A gente não vai nem ligar muito pro torpedo da direita não, tá ligado? Da esquerda, desculpa. Aqui a gente vai lançar só o da esquerda mesmo. Só o da direita mesmo, ó. O da direitinha aqui, ó. Ó, fechou. Calculou. Aí puxou mais pro lado e foi. Foi muito dentro. Foi bom, foi bom. Não, foi muito longe, foi muito longe. Ih, no final das contas eu acho que o da esquerda vai fazer a boa ali, não vai não? Não, o da esquerda... O da esquerda vai fazer a boa. O da esquerda vai fazer a boa. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui é o quê? O poder da matemática. Já vai virando aqui, ó. Isso aqui nunca que eu vou acertar. Mas nunca, nunca. Nem 10 anos eu vou acertar. Como é que não vai acertar? Cadê? Não vai acertar não. Meu Deus, mano. Aquela ali foi boa demais, mano. Vamos lançar um bombardeiro aqui também, família. Um bombardeiro bem família. Bombardeiro família, mano. Eu gosto também de bombardeiro. Mas pra mim não chega nada perto do torpedeiro. Eu acho que tem a ver com esse bagulho de cálculo, tá ligado, mano? Porque o sniper tem que fazer cálculo, ponto futuro. Então eu gosto do torpedeiro. Torpedeiro pra mim é o aço, mano. Vamos de bombardeiro agora, então? Vamos tentar pegar esse maluco. Cadê? Bombardeiro é brabo também, tá? Tu já vai chegando. Como quem não quer nada. Naquela pegada brabo. O cara tá tomando a flag aqui. Né? Você não quer nada, não. Você tá de boa, pô. Não é nada contigo. Não é nada contigo. Não é nada contigo. Aí o que tu vai fazer agora? Chegou mais ou menos ali, ó. Levantou. 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 Meu, eu vou acertar muito esse cara aqui, velho. Vai, 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 vai. Cadê? Nossa senhora, não é de sacanagem. Só isso mesmo? Papo reto, JB. Não acertou, velho. É isso? É assim que você se considera um bom bombardeiro ou não? Um bom rivaldo, né? Um bom... Um bom Triveller. Triveller. Já ouviu falar disso? Ah. Foi. Ah, esse aqui ele vai tomar. Não vai tomar nada, JB. Que isso, JB? Mais uma. Mais uma. Isso aqui é pra poucos, família. Ué? Acabou o jogo. Nossa senhora. Os caras são muito brabos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de baixar o jogo no link da descrição. Primeiro comentário aí, também fixado. Fechou, galera? E usar o código aí que eu falei pra vocês aí, o código BRAVO, pra você poder tá ganhando recompensas brabas aí, tá? Não esquece de deixar o like também. Dá aquele apoio aí. Dá aquela moral aí pra gente aí, pra tá dando aquela moral. Pra mostrar pros caras aí que a comunidade aqui é forte também. Fechou? E é isso. Muito obrigado. Aquele abraço. E fui! Valeu! Tchau, tchau.